Toda empresa enfrenta desafios diários de comunicação e integração entre as equipes. O G Suite é uma ferramenta completa, com aplicativos integrados para aumentar a produtividade da sua equipe e da sua empresa. Ele mantém todos os serviços em sincronia na nuvem, facilitando muito a organização e a comunicação no dia a dia. Com o Google Documentos, você pode criar um arquivo diretamente na nuvem, para compartilhar e editar em tempo real com toda a equipe. O G Suite oferece 30 GB de armazenamento na nuvem e, dependendo do tamanho da sua equipe, você pode contar com armazenamento ilimitado no G Suite Business. No G Suite, os administradores têm à sua disposição poderosas ferramentas que os ajudam a gerenciar usuários, documentos e serviços. Com todos os dados sendo salvos e duplicados em múltiplos data centers. Dentro do G Suite, é muito fácil e rápido encontrar qualquer informação, já que podemos contar com toda a ciência de busca do Google. Viva uma experiência consistente de trabalho no seu computador, tablet ou celular, para criar, sincronizar e compartilhar com qualquer pessoa de onde você estiver. Saiba mais em localwebcorp.com.br barra G Suite. Saiba mais em localwebcorp.com.br